Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Se você caiu de paraquedas, literalmente, já se inscreve aqui agora Seja muito bem-vindo, meu nome é Lorenzo Franco E no vídeo de hoje eu vou te dar 5, 5 dicas extremamente importantes Pra você que quer acordar às 5 da manhã Recentemente eu fiz um vídeo sobre isso Um vídeo que muitas pessoas assistiram, muitas pessoas comentaram Muitas pessoas me trouxeram um feedback sobre a rotina que elas estão tendo às 5 da manhã Então eu decidi gravar esse vídeo justamente dando 5 dicas extremamente importantes Pra quem quer acordar às 5 da manhã E não repara muito nos meus olhos um pouco fechados É porque meu olho é verde, meu olho é claro E o sol ele tá se pondo ali agora Então ele tá bem forte e eu quis fazer no sol pra ficar boa qualidade da imagem Então é isso É só por isso, ignorem meus olhos É mais importante a informação do que o meu estado Então vamos pras 5 dicas Mas calma aí, calma aí Antes eu preciso que você faça uma coisa Eu preciso que você se inscreva no canal caso você não seja inscrito Porque se você caiu de paraquedas você provavelmente não é inscrito Então se inscreve aqui agora Deixa o botão de like Deixa um like nesse vídeo Pra que o vídeo alcance mais pessoas Pra que mais pessoas possam ser alcançadas com essas dicas também Que querem e vão ser cruciais nessa transformação de vida Tá bom? E também deixe nos comentários qual dica que fez mais sentido pra você Se você já faz alguma dessas dicas Ou qual que você vai implementar caso você não faça Caraca, essa aqui é boa, Lorenzo Eu quero que você comente aí embaixo, tá bom? Então deixa o like Se inscreve e comenta Então a primeira dica é Tenha uma razão honesta com você Sobre o porquê que você quer acordar às 5 da manhã Ei, não adianta de nada você acordar às 5 da manhã Só por acordar às 5 da manhã Tenha realmente um motivo Que te faça dormir mais cedo E acordar às 5 da manhã Tem uma frase, eu acho que é do Martin Luther King Que ele fala Se você até hoje não encontrou uma causa pela qual morrer Não tem porquê você estar vivo Então procure essa causa Procure esse propósito dentro de você Ou acorde às 5 da manhã justamente pra procurar isso que você ainda não achou Então tenha uma razão honesta dentro de você Um motivo sincero e verdadeiro pelo qual você acordaria às 5 da manhã Porque senão você não vai conseguir acordar E eu tava falando isso com o Lucas agora há pouco Eu falei, Lucas, mano, é o seguinte Se eu digo pras pessoas que eu morreria pela transformação da vida delas Pela libertação da vida delas Então eu tenho que ser capaz de ao menos acordar às 5 da manhã Pra eu transformar e libertar a vida delas Porque se eu não consigo nem acordar às 5 da manhã Quanto mais morrer por essas pessoas Quanto mais morrer por esse propósito Então procure uma razão honesta dentro de você A segunda dica extremamente importante é você calcular o seu tempo de dormir Cara, você precisa ter disciplina com isso Você não pode chegar em casa 1 da manhã e querer acordar às 5 Ter 4 horas de sono e fazer isso por um mês Você não vai conseguir, você vai estar exausto Seu corpo não vai aguentar produzir absolutamente nada Então calcule o seu tempo de dormir Eu, Lorenzo, preciso de 7 a 8 horas de sono Então se eu vou dormir Então se eu vou acordar às 5 da manhã Eu preciso pelo menos estar na cama às 10 Pelo menos Eu tenho que estar na cama 10 horas da noite Pra eu conseguir acordar às 5 Se não, já era Meu plano vai por água abaixo E além de você fazer esse cálculo Além de você realmente programar o seu tempo de dormir Eu vou te dar um outro conselho Depois do almoço, dorme uns 30 minutos Isso é um conselho, não é uma regra É um conselho Depois do almoço, dorme uns 30 minutos Pro seu corpo voltar ali, né Dar uma descansada Colocar no horário Porque, presta atenção Se você acordou às 5 e agora é meio-dia Você já trabalhou 7 horas Já tem 7 horas que você tá fazendo alguma coisa Descansa, relaxa, relaxa sua mente Dá uma dormidinha 30 minutos, 45 E aí você volta a produzir Mas tenha disciplina 10 horas na cama, cara Se tem alguma programação que começa 9 e meia Você sabe que você não vai conseguir Então, ei, foi mal, eu não posso De noite eu tenho outro compromisso Então, tenha disciplina A terceira dica Pra mim, Lorenzo Ela é essencial E eu preciso passar ela pra você Ei, olha bem no meu olho Quando você vai acordar Sei lá Não precisa ser 5 da manhã Pode ser no horário normal 9 da manhã Você vai acordar às 9 da manhã E o alarme toca desesperadamente Pepe Como que você acorda? Pepe Como que você acorda? Fala comigo, Lucas Você acorda bolado Você acorda com raiva Cara, você não consegue É sério Se eu botar o alarme aqui agora No som do vídeo Você vai ficar com raiva Da gatilho Da gatilho Você não gosta desse som Então, escolha um som pacífico Pra você poder acordar Escolha um som tranquilo Que vai fazer você acordar Mas que não vai te fazer Acordar com raiva Porque senão Ao invés de você começar O seu dia bem Você já começa ele negativo E isso pra mim Faz muita diferença Porque eu lembro Que a primeira semana Há dois anos atrás Quando eu fui fazer Esse projeto Das 5 da manhã Durante a primeira semana Até eu descobri A função do iPhone No iPhone tem uma função Que o som Ele é bem mais suave Bem mais calmo Até eu descobri ela Eu tive que usar o alarme normal Foi bizarra A diferença Dos dois sons Eu acordava com muita raiva Quando o alarme estourava em mim E eu acordava depois Com o alarme melhor Com a segunda opção Que eu encontrei Bem mais tranquilo Bem mais calmo Em silêncio Sabe? É uma outra vibe E o seu corpo Acorda diferente A quarta dica Que eu tenho pra você Ela é um pouquinho Parece ser um pouquinho Clichê Mas foque Naquilo que você Quer fazer E não no que você Tem que fazer Por que, Lourenço? Porque você acordou 5 da manhã Você acordou 5 da manhã É o seu momento Sabe? Eu gosto de 5 da manhã Porque ninguém da minha casa Tá acordado Ninguém Ninguém A minha casa Tá todo mundo dormindo Tá só eu ali embaixo Acordado Eu não quero fazer as coisas Que eu preciso fazer depois Eu foco em fazer O que eu gosto de fazer Sabe? O que eu quero fazer Eu quero ler a Bíblia Eu quero Eu quero mexer no computador Eu quero Fazer o meu café Do meu jeito Da minha forma Então Não faça o que você Precisa O que você tem que fazer Porque senão você já vai acordar As 5 da manhã Querendo fazer alguma coisa Que você precisa Tipo Caraca Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que fazer E aí Ansiedade já nasce no seu corpo Logo cedo Então Todo propósito de acordar As 5 da manhã Ele vai por água abaixo Porque você já acorda Sendo uma pessoa ansiosa Então Faça aquilo que você Quer fazer Aquilo que você tem prazer em fazer Algum hobby Ler algum livro Que você gosta Se você não gosta de ler Você prefere andar de bicicleta Vai andar de bicicleta Você não gosta de andar de bicicleta Não sei Faz algo que você quer fazer Eu tô dando exemplos De coisas que eu gosto Eu gosto de andar de bicicleta Eu gosto de andar de skate Eu gosto de ler um livro Eu gosto de fazer meu café Eu gosto de ficar em silêncio Você gosta de ver um filme Cara Você para um dia da manhã E vê um filme Vê um documentário Faça algo que você gosta E a última dica A quinta É isso aqui Você vai pegar água de manhã Você vai tomar água de manhã Você vai entrar no banheiro Escovar o dente E você vai jogar água na sua cara Você precisa fazer isso Se você não quer jogar água na sua cara Da mesma forma que eu joguei aqui agora Pelo menos passa água no olho Dá uma passada assim Sabe De leve Suave Mas você precisa fazer isso Água na cara Vai fazer você acordar Tomar vergonha na cara E não dá tempo de você pensar É sério Você tá ali escovando dente Na hora que o pensamento Começar a vir De voltar a dormir De ir pra cama De fazer alguma coisa Você vai olhar no espelho E não vai pensar em nada Você vai olhar pra baixo E vai jogar água na sua cara Isso não é zoeira Eu tô falando sério O Lucas tá rindo aqui Mas é sério Joga água na cara Porque depois de duas semanas Acordando cinco da manhã Você vai querer parar Você vai precisar colocar Algumas coisinhas novas Na sua rotina Pra você permanecer de pé Cinco da manhã A água é bom Um banho é bom Faz o que você achar melhor E por esse motivo Eu quero agora que você Olha bem no meu olho Às sete da manhã Toda segunda Quarta e sexta Lá no meu Instagram Lorenzo Franco 10 A gente vai tá fazendo uma live A partir dessa semana Toda segunda Quarta e sexta Às sete da manhã No horário de Brasília A gente vai tá fazendo Uma live por lá Uma live de trinta minutos Uma hora Vai depender do dia Vai depender do que a gente Vai conversar Tá bom? Então se você faz parte Da galera das cinco da manhã Agora você vai fazer parte Do T7M T7M Tropa das sete da manhã Por que sete da manhã Lorenzo? Primeiro Eu estou nos Estados Unidos E a gente tem um fuso horário aqui E eu não consigo fazer A live cinco horas da manhã No horário de Brasília Então eu preferi Fazer dessa forma Cinco da manhã Você acorda Você faz a sua rotina Você segue o que você tem pra fazer Você faz as coisas que você quer fazer E aí Às sete horas da manhã A gente tem um compromisso Nas lives Toda segunda Quarta e sexta Eu e você A gente tem um compromisso Lá no Instagram Então me segue agora Lorenzo Franco 10 Porque a partir de hoje Eu e você Nós temos um compromisso Lá no Instagram Toda segunda Quarta e sexta Às sete horas da manhã Você agora faz parte Do T7M T7M Tropa Das sete da manhã Fechou? Eu conto com você Porque é eu e você Nesse compromisso Esquece as outras mil pessoas É eu e você Nesse compromisso Segunda, quarta e sexta Sete da manhã A gente vai estar em live Fechou? Conto com você Espero que você tenha gostado Deixa o like aí embaixo agora Para mais pessoas Serem alcançadas com esse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E também comenta Qual dessas cinco dicas Você achou a mais louca E que você vai colocar na sua vida Nós é louco, mano A gente é maluco A gente é maluco Fechou? Beijo no seu coração Um abraço E eu te vejo no próximo vídeo Falou! E eu te vejo no próximo vídeo 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 Obrigado.